Música Disciplinando, ordenando, tirando os ambulantes Calçada, calçada é para o pedestre Coibindo esses ônibus de passeio, de turismo Que invade as nossas praias Deixando sujeira E ordenando as nossas vias O senhor acredita que existe saída, existe alternativa? Vai ter como reordenar essa praia? É uma coisa tarefa de todos nós Tanto os secretários, como os munícipes Também tem que ajudar, tem que fiscalizar, tem que denunciar Toda a gente faz que é abuso que vive o desonamento das nossas praias Como a gente percebe, a situação incomoda o banhista, incomoda o morador E incomoda também os empreendedores da praia Não tem ninguém satisfeito com a situação da praia hoje É, a gente sabe porque lá o despreendedor cresceu muito E a gente está hoje, junto com o prefeito, com a equipe Efetivando a nossa tarefa Justamente para corribir todas essas mazelas Dando, dar uma maior comodidade Às pessoas que trafegam, às pessoas que visitam as nossas praias Prefeito, o senhor estava falando que até o Réveillon a gente consegue ter essa ordenação da praia completa aqui É isso mesmo? Ordenar não Ordenar a gente começa no dia 1º de dezembro 1º de dezembro A gente quer colocar a total infraestrutura de conforto no nosso verão Porque é um passeio, é um lugar que você tem que recuperar É você fazer uma melhoria em um lugar específico Acho que com a infraestrutura e com o ordenamento Acho que a diágua em Réveillon vai ser um grande Réveillon Maravilha Mas que bom que está surgindo essa iniciativa da parte do poder público De realmente alinhar as coisas aqui na Orla de Lauro de Freitas Direto aqui com o Júlio Neves, vereador pelo PCdoB Acompanhando a passeata aqui com o prefeito Aqui pela Orla de Lauro de Freitas É isso aí, nós estamos aqui nessa prévia, é um trabalho que está sendo desenvolvido Na Operação Verão, que será feita em todo o período do verão A Prefeitura Municipal de Valde Freitas, a CETOP Todos os órgãos da Prefeitura Acompanhando, analisando os detalhes de tudo que precisa ser feito na Operação Verão Porque certamente estaremos deflagrando essa operação Inclusive com a exposição de um decreto Autorizando e proibindo vários detalhes Então vai ficar uma operação muito bem consistente Muito bem programada, muito bem trabalhada Com essa prévia, hoje está nos dando a possibilidade de saber onde as necessidades precisam ser sanadas Queremos parabenizar todos os moradores também do Vilas do Atlântico Porque Lauro de Freitas não é só aqui em Goma, não é só Itinho, não é só Portão Também é Vilas do Atlântico Precisamos valorizar também esse bairro muito bonito que nós temos aqui O lugar de toda a sociedade Bom, está aí a palavra do vereador Júlio Neves Nós vamos acompanhar então toda essa operação aqui na Orla de Lauro de Freitas Os ônibus é o seguinte, nós estamos só permitindo os ônibus que circulam por trás de passageiros Porque ônibus de turismo não vai ter E se vir com passageiros, esses ônibus de turismo vão pedir a zerba Coisa que ele não tem E aí nós vamos coibir esse excesso demasiado de pessoas que vêm de fora Que vêm só usufruir das nossas belezas, das nossas praias Sujam as praias e não tem compromisso nenhum com a comunidade, com a sociedade E aí fica a secretaria da SESP obrigada a fazer a limpeza Uma coisa que não é nossa E a maioria desses ônibus nem legalizados são? Bom, então nós estamos, todos os nossos fiscais de transporte Estamos com as barreiras das principais entradas da cidade De vilas, de buraquinho, de praia de tanga Quando nós detectamos esses ônibus de turismo Nós de imediato notificamos e mandamos que ele vá para a base de trânsito Justamente para ele comprovar se ele tem autorização para circular nesse perímetro Aí sim, tendo autorização, obviamente nós vamos permitir que eles venham Deixem as pessoas e voltem e estacionem em um lugar que não seja realmente dentro do circuito das praias Para evitar congestionamento e engavamento Outra pergunta, a questão de eventos Essas casas que são casas de moradores aqui Elas podem ser locadas para festas, para eventos agora no Reveillon? De hipótese alguma De hipótese alguma? Não, no Reveillon o prefeito está abrindo expressa Porque é uma data realmente ímpar, é uma data atípica Que é o Reveillon Então fora do Reveillon, infelizmente, não vamos autorizar nenhum O Reveillon, infelizmente, não vamos autorizar nenhum